Olha onde ele desgota! Olha onde ele desgota a merda! Olha a empresa aí! Olha onde ele desgota! Está vendo a poluição? Aqui vem a poluição! Como é que pode o negócio dele? Como é que pode? A ferrite está aqui na sala! Olha! Olha para aí! Pode fazer isso! Aí tudo vai para dentro do mar! Tudo vai para dentro do mar! É que está jogando as coisas aqui! É! Está vendo como é? Você está vendo aqui o testemunho? É! Está jogando! Está jogando! Está jogando! Está jogando! Está jogando! Está jogando! Vamos filmar mesmo! Vamos mostrar mesmo! Vale! Está jogando! Está jogando.